Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer uma estrela de Natal. Olha só que linda! Você vai precisar, para fazer essa estrela, uma folha de papel. Eu tenho aqui uma folha tamanho A4, que nós vamos transformá-la em um quadrado. Cola, caneta ou lápis, tesoura e régua, ok? A primeira coisa a fazer é transformar essa folha de papel em um quadrado. Eu vou fazer aqui um quadrado que vai ficar no tamanho de 20 por 20, ok? Nós vamos fazer da seguinte forma. Dobra aqui a folha assim, essa parte aqui nós vamos cortar. Vamos dobrar novamente aqui. É muito importante que fique bem brincado, para na hora da gente colar e fazer as dobras, facilitar. Vamos dobrar novamente assim. Vou virar aqui para vincar melhor. Pronto. Agora, a gente vai marcar esse quadrado, ele ficou com 20 por 20. Então, nós vamos marcar 4,5 centímetros aqui, para fazer o corte, tá bom? Precisa ser certinho esses 4,5 centímetros, se não pode dar errado. Se o seu quadrado for maior do que 20 por 20, você vai precisar fazer aí uma adaptaçãozinha. Agora, nós vamos cortar daqui até aqui. Agora, nós vamos fazer a dobra, tá? Essa ponta aqui vai vir para cá. E isso nós faremos com todos os lados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a dobra, tá? Vamos lá. Vamos fazer a dobra. Ok. Agora, nós vamos colar. Essa parte da colagem também é bem simples, tá? Nós vamos passar cola em uma das pontas pra fazer isso aqui. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui vem por cima. Ó, aqui. Ó. 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 Prontinho. Agora, vamos emendar aqui a nossa estrela, ó. Só passar a cola e fazer isso. Se você tiver cola quente, você pode usar aqui que o processo vai ser mais rápido. Mas essa aqui, por exemplo, eu colei com cola branca mesmo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.